E aqui na nossa sala agora nós vamos receber uma pessoa que vai conversar conosco, claro que é uma pessoa, né gente? É uma pessoa. Nós vamos receber uma psicóloga, Olga Tessari, que vai conversar conosco sobre algo que nós precisamos lidar no nosso dia a dia. Faz parte. A gente está falando de inteligência emocional, das nossas emoções, como nós lidamos com as situações no dia a dia, como nós lidamos com as alfinetadas do dia a dia, como que nós podemos ter o equilíbrio emocional para passar pelas coisas que passamos talvez aí no seu trabalho, talvez no ambiente que você vive familiar, com os seus amigos. Enfim, quem vai nos ajudar nessa tarde é a Olga Tessari. Pode entrar, minha querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Muito prazer. Prazer é meu. Obrigada. Senta aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Porque todo mundo vive isso em algum momento da vida. Sim, sim. E talvez não saiba como lidar, né? Mesmo, Olga. É verdade. É verdade. O problema é que as pessoas, infelizmente, elas levam muito a sério tudo o que elas escutam. Então, nem sempre elas param para pensar. Mas por que essa pessoa está falando isso? Qual é a intenção dela? Nós interpretamos as coisas de acordo com a nossa visão. Então, às vezes, a pessoa está falando, ela não está nos criticando, mas ela está tentando nos ajudar de alguma forma. Não necessariamente são alfinetadas o tempo todo. Às vezes, a pessoa quer te ajudar, quer te dar um palpite, mas ela está falando de acordo com o ponto de vista dela. Então, veja, eu, na minha cabeça, eu acho que se você agisse da forma X, seria perfeito. Mas eu acho... A partir das minhas experiências, de quem eu sou, das coisas que eu trago comigo. Exatamente. E não necessariamente o que eu estou dizendo para você é bom para você. É bom para mim. É mais ou menos aquela coisa de remédio. Ai, toma esse remédio que é maravilhoso. Não. O remédio é maravilhoso para mim. Para você pode ser um veneno, né? É verdade. Então, as pessoas, muitas vezes, interpretam errado. E outra, por que você se incomoda tanto com o que as pessoas falam, com as alfinetadas? Ai, eu acho que você engordou. Quando uma pessoa chega para você e diz assim, nossa, você engordou, você está grávida. Você já deve ter ouvido isso. Sim, sim, sim. Todas nós já ouvimos isso em algum momento, né? Às vezes, a pessoa está realmente dando uma alfinetada, mas muitas vezes, ela faz tempo que não te vê. Você já aconteceu comigo. Uma vez, eu encontrei com uma garota, ela tinha engordado, né? E eu achei que ela estava grávida. Eu falei, você está grávida? Eu não. Falei, ah, então desculpe, né? Quer dizer... Aconteceu. Acontece, acontece, né? Nem sempre. Só que veja, eu falei com a maior ingenuidade do mundo, mas como será que ela interpretou? Exatamente. Então, às vezes, o grande problema é a forma como nós interpretamos aquilo que nós estamos ouvindo. E aí eu te pergunto, Olga. Por que que as pessoas, hoje em dia, mais que antes, não sei se é por causa das redes sociais, ou porque a comunicação está muito imediata, muito rápida, mas por que que as pessoas se preocupam e dão tão ouvidos aquilo que as outras pessoas dizem a respeito dela? Essa pessoa não sabe quem ela é? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, muitas pessoas têm baixa autoestima, elas não se conhecem o suficiente, então elas esperam que os outros digam para elas o que elas são. Então, se alguém me elogia, eu falo, puxa, que legal, eu sou uma pessoa bacana. Agora, se alguém me critica, imagina que eu tenha baixa autoestima, a pessoa me critica, eu vou me sentir horrível. Elogiou, vai lá em cima. Exatamente. Aí fica assim. Aí fica nisso, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Quando, na verdade, você deveria saber o teu valor, imagina. Você deveria saber o teu valor, né? Quem é você? Quais são suas qualidades? O que você tem de bom? O que você tem de bom para oferecer para as pessoas? E não se basear na opinião alheia, né? Porque, por exemplo, eu posso colocar uma foto na internet e achar que aquela foto está linda, né? Eu falo, nossa, como eu estou linda nessa foto. Aí a pessoa vai, várias pessoas vão aparecer e vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas que feia. Nossa, tá feia. Nossa, não gostei desse cabelo. Ai, né? Que roupa estranha. Veja, as pessoas estão dizendo o que elas pensam ou elas estão querendo me derrubar. Eu não sei. Eu não sei o que se passa na cabeça delas. Agora, eu não posso interpretar aquilo que eu não sei. Então, as redes sociais, muitas vezes, geram muitos conflitos para as pessoas que têm baixa autoestima. Porque quem tem baixa autoestima leva ao pé da letra. Tudo que está escrito. O que ela lê, o que ela ouve. Tudo que ela lê, o que ela escuta. Entendeu? Então, aí, o que acontece? Adoece, não adoece, não, a pessoa. Claro. A pessoa acaba adoecendo, ela acaba desenvolvendo, muitas vezes, depressão, né? Muitas vezes, ela acaba se isolando do contato com as pessoas. Porque aí, ela fala assim, ah, eu vou sumir, não vou mais em lugar nenhum, porque aí ninguém mais me critica. Eu vou ficar trancada dentro de casa. Só que as pessoas falam, mesmo que você não saia de casa, o povo lá fora está falando. Mas por que ela não sai de casa? E aí, já vão começar a inventar um monte de coisa, né? Gente, de todas as somas vão falar. Exatamente, exatamente. Então, nós temos que criar o nosso próprio conceito, né? Então, se você gosta de você, se você tem amor por você, se você é feliz com você, você não vai se deixar afetar tão facilmente pelas críticas, pelas alfinetadas, os comentários que você vai ouvir. Você não vai se deixar afetar. Ah, é? Você acha isso? Puxa, eu não penso dessa forma. As pessoas com boa autoestima, elas ouvem, elas filtram e param para pensar. Mas qual é a intenção que estava por trás desse comentário que a pessoa fez? Será que vale a pena levar a sério ou não? Será que eu tenho que refletir sobre isso que foi dito? Quem é a pessoa que está dizendo? Porque às vezes, dependendo do comentário, a pessoa não tem nem conhecimento. Não tem influência nenhuma. Não tem influência nenhuma, né? Lá no consultório eu faço sempre uma brincadeira. Eu falo assim, mas você está preocupada com a opinião do jornaleiro que mora ali da rua de baixo? Você não sabe nem quem é? Não é nada na sua vida? Não convive com você. Não convive com você? Então, por que você está tão preocupado? Eu penso assim, se você é uma figura pública, né? Se você, por exemplo, você é uma figura pública, é óbvio que você quer ouvir elogios, você não quer ouvir críticas. Inclusive, nós estamos passando por isso neste momento. Tem muitas críticas aí a meu respeito por causa dessa mudança aqui que está havendo no programa. Então, é uma forma de... são opiniões. Exato. E aí, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei por que eu estou aqui, se eu não sei para onde eu estou indo, as coisas vão ficar complicadas dentro de mim e na minha vida. Exatamente, exatamente. É capaz até de você abandonar o programa porque você não vai suportar a quantidade de críticas que vierem. E veja, sempre vai haver crítica, né? Por melhor que você faça, por mais que você faça perfeito, sempre alguém vai criticar, né? E a pessoa vai criticar muitas vezes por dor de cotovelo, vai criticar por inveja. Ou porque não gosta mesmo. Ou porque não gosta. Ué, cada um tem a sua opinião, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? É verdade. Não é? Então, assim, cada um tem a sua opinião, né? As pessoas têm o direito de emitir a opinião delas, muitas vezes as pessoas não têm a educação o suficiente para pensar antes de falar, né? E aí, muitas vezes elas acabam magoando. Não são elas que nos magoam, é nós que permitimos que elas nos magoem. A gente vai voltar nisso, eu quero a gente falar um pouquinho dessa inteligência emocional que a gente tem que ter, doutora Olga, mas... E quando a situação acontece no ambiente de trabalho da pessoa, por exemplo... E eu sei que tem gente que vive isso, né? Por exemplo, tá ali sentado na mesa, de repente trabalha num lugar que tem muita gente e escuta alguém falar uma indireta para essa pessoa e essa pessoa vai se magoar. Porque tá ali, né? É o próprio ambiente ou na família. Tem gente que sofre isso até dentro da própria família. Sim. É mais difícil lidar quando tá ali pessoalmente? Na verdade, não existe essa coisa de mais fácil ou mais difícil. Depende de você, né? Depende de você se deixar afetar ou não. Então, por exemplo, se você escuta uma indireta, né? E a pessoa está falando para você, você pode na hora falar assim, mas peraí, você tá falando isso por quê? Não tô entendendo. Por que você tá dizendo isso? Você pode confrontar a pessoa. Agora, se você passou e escutou, de repente você ouviu uma metade da frase. Não era nem você. É, às vezes não era nem você, né? De repente tem várias loiras lá no trabalho, ah, porque aquela loira, ai, sou eu, sou eu, tá falando de mim. E não é. Então, na verdade, assim, primeiro a gente precisa entender o contexto, por que que as pessoas estão falando. Então, sempre tem aquela coisa da fofoca. Menina, deixa eu te contar uma. Ai, fulana falou que você, lalalá, lalalá. Ah, é? E aí não adianta você ficar chateada. Por quê? Porque será que fulana falou exatamente o que eu tô te contando? Exatamente. De repente eu ouvi ela dizer uma coisa, eu absorvi aquilo, interpretei. Sabe aquela história do... Do meu jeito. Sabe aquela história do telefone sem fio? Sim. Que um vai falando pro outro, pro outro, quando chega no final, a última pessoa fala completamente diferente da primeira. É mais ou menos isso que acontece. Então, quando alguém te traz alguma coisa, né? Antes de você ficar brava e tal. Tá, muito obrigada pelo que você falou. Vai lá confrontar a pessoa que disse, escuta, eu andei sabendo que você falou de mim. É verdade, é mentira. O que que você falou? Eu não entendi direito. Esclarecer, né? Porque eu penso que se a gente se propõe a ficar bem com as pessoas, a gente precisa entender realmente o que elas estão dizendo. É verdade. E não interpretar com a nossa cabeça. É, porque enquanto você falava, doutor, eu tava pensando, o nosso objetivo aqui é levar você a sofrer menos. Claro. Pelos que as pessoas dizem. Ou pelo que tá fora de você. Sim. Da mais importância ao que tá dentro, né? Exatamente. Inclusive, nós temos até um vídeo, né? Vamos ver, Marina. Vamos ver agora. Quando alguém me machuca com algum comentário, ou com alguma atitude rude, né? Eu, num primeiro momento, sinto. Fico chateada, sim. Não vou dizer que não. Mas eu tenho buscado praticar empatia. Pra mim, a empatia, ela é uma ferramenta fundamental nas relações, né? No sucesso das relações. Então, eu faço perguntas. Por que será que aquela pessoa tá falando comigo daquela forma? Por que será que ela tá agindo daquela forma? O que será que tem dentro dela, né? Que tá fazendo com que ela fale comigo daquela forma? Como será que tá o dia dela? O que será que aconteceu antes dela sair de casa? Quais são os problemas que ela tem na vida dela? Então, não é fácil. É muito desafiador fazer isso. Mas eu tenho buscado fazer. E quando eu consigo fazer, fica muito mais fácil. Eu consigo blindar os meus sentimentos, né? E aquilo acaba não me afetando. Quando a coisa é muito grave, né? Eu percebo que a pessoa, ela sente algum tipo de prazer em me ofender, me humilhar. Eu confesso que eu começo a repensar. Se aquela pessoa realmente é interessante pra mim ou é tóxica. E se for o caso, na pior das hipóteses, eu vou tentar eliminar essa pessoa do meu convívio. E aí, doutora? Exatamente isso que ela falou, né? A gente precisa entender o contexto. Por que a pessoa tá dizendo isso? De repente, ela tá num dia ruim. De repente, ela tá chateada. E é interessante que, assim, na nossa casa, normalmente as pessoas, por exemplo, o marido, a esposa, o filho. Todos eles têm problemas lá fora. Quando eles chegam em casa, eles acabam descarregando sem perceber em cima do pai, da mãe, do irmão. Por quê? Se são pessoas que nos amam, por que elas chegam já irritadas, querendo arrumar briga, querendo arrumar confusão, criticando o jantar, criticando o que você tá assistindo na TV, comentando sobre a sua roupa, sobre o seu cabelo. Tudo tá ruim. Porque, na verdade, assim, as pessoas que nos amam não nos abandonam. Então, nós, assim, é tudo inconsciente, óbvio. Eu não paro pra pensar nisso. Mas eu consigo descarregar na pessoa que eu amo, porque eu sei que ela vai suportar aquilo e ela vai continuar ao meu lado. Então, veja, num primeiro momento, a pessoa chega irritada, a gente não tem que entrar na sintonia dela. Deixa ela descarregar. Na hora que ela se acalmar, você pode sentar com ela e falar assim, mas escuta, por que você falou daquele jeito comigo? Você chegou tão bravo, tão irritado. Você criticou meu cabelo, você criticou a minha comida. Você criticou determinadas coisas que eu fiz ou falei. Por quê? Conversar. Porque se a gente não faz isso que você tá dizendo de não entrar, você entra e aí vem a discussão. Exatamente. Aí vira uma confusão. Eu vejo isso muito no meu consultório com casais. O casal vem pra fazer uma terapia de casal e, assim, eles já se ofenderam tanto, eles já se magoaram tanto. Às vezes é por bobagem. O marido chega irritado do trabalho, aí ele faz uma crítica pra esposa, aí ela toma aquilo a pé e fogo. E aí ela vai e critica o marido, aí daqui a pouco os dois estão lá brigando, né? Por nada. Desgasta, né? É um desgaste. Então, veja, eu sempre digo que pra ter uma briga precisa de... Duas pessoas. Então, se você não entrar na briga, deixa a pessoa falando sozinha. Eu acho que é o melhor remédio. Exato. Então, pra você evitar de sofrer com as alfinetadas, né? O grande segredo qual é? Não leva a sério. Deixa a pessoa falar. Quando ela parar de falar, quando ela acalmar, aí você vai. Olha, agora a gente pode conversar. Eu escutei tudo o que você tinha pra dizer. Agora a gente pode conversar? Então, vamos lá. Me explica o que que tá acontecendo. Por que que você veio falar tudo isso pra mim? Tentar entender. Foi exatamente o que a moça disse. Aquela de Aletícia. Obrigada, viu, Aletícia, pela sua participação. Muito obrigada. O que a Aletícia disse, né? Vamos ouvir, vamos tentar entender, vamos tentar saber o que tá acontecendo. E se é uma pessoa do mal, né? Agora eu não tô nem falando da família, mas de outras pessoas que rondam a nossa vida, né? Sim, sim. A gente tem que se afastar mesmo. Se a gente chegar à conclusão de que ela faz aquilo por inveja, né? Por raiva, sei lá. Uma pessoa do mal. É melhor se afastar. Mas antes de se afastar, tenta ajudar a pessoa. Tenta mostrar pra ela que essa atitude dela não é uma atitude legal, né? Porque ela vai... A pessoa que sai alfinetando todo mundo por aí, no final das contas, ela fica sozinha. Porque ninguém mais quer ficar perto. Você quer ficar perto de alguém que fica te alfinetando? Então, ninguém, né? E aí ela acaba sofrendo com a solidão, aí ela pode também vir a desenvolver a depressão. E quanto mais as pessoas se afastam dela, mais alfinetadas ela dá. Mais ela fala mal de todo mundo. Né? Vamos ver mais um vídeo, então. Mais uma participação? Eu fui criada no interior. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Tinha medo de falar com as pessoas. E com o tempo, eu fui vendo que isso era uma coisa do meu amadurecimento, né? E que eu baixei a cabeça de um das vezes, devido a algum comentário maldoso, ou alguma atitude maldosa, né? De um chefe. E eu precisava mudar isso. Mas como que eu ia mudar isso? Mudando a minha atitude. Então, foi quando eu percebi que eu tinha que começar a gritar mais, a me impor, a mostrar mais o que eu gostaria de ser. Para as pessoas poderem me enxergar e me verem que eu era muito além do que elas estavam pensando. Então, quando eu comecei a falar e me expor um pouco mais, eu percebi que melhorou muito, muito, muito. Então, assim, e com o tempo, essa parte de discutir, de conversar, foi se tornando muito melhor. E eu fui sabendo lidar muito mais com esse tipo de atitude. Mariana Poleto, conosco. Obrigada pela sua participação, pela sua partilha, né? Era uma pessoa bem introspectiva, tímida, sofria por causa dos comentários, das coisas que ela passava, não se dizia, doutora. Então, o tímido, né? Ele morre de medo do que as pessoas vão falar a respeito dele. Só que, na verdade, assim, ele morre de medo por quê? Porque ele não tem um bom conceito sobre ele. Ah, eu vou chegar no lugar, eu vou abrir a boca, as pessoas vão me criticar. Ele está sempre imaginando, vendo a situação de forma negativa. As pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me achar engraçado, me achar estranho. Se eu chegar lá e começar a gaguejar, claro, pode até ser engraçado em algumas situações. De repente, você está no meio de amigos, você começa a gaguejar, os amigos acham estranho. Começam a rir, brincar, mas veja, você não pode se deixar levar por isso. Você precisa entender, assim, eu estou, nós somos seres sociais, nós gostamos de estar com pessoas. O tímido gosta de estar com pessoas, mas ele não gosta de se sobressair. Então, veja, já conversa com os amigos, olha, gente, por favor, eu gosto de estar com a turminha pequena, eu gosto de estar com gente que eu conheço bastante. Então, quando a gente for fazer alguma coisa que envolva pessoas estranhas, alcanhas e tal, deixa eu ir me acostumando aos poucos. Se dizer, é o que ela fez, né? Ela começou a se dizer e a coisa começou a melhorar. Exatamente, né? Mostrar, porque assim, todos nós temos as nossas limitações, né? Cada um de alguma forma. Então, por que não mostrar isso para as pessoas? Ai, gente, eu não consigo. Ai, eu tenho dificuldade nisso. Ai, me ajuda. Ou seja, mostra a tua fragilidade para as pessoas, né? E assim, você também corta a fofoca, você corta a alfinetada. Por quê? Porque você já está dizendo para todo mundo que você tem aquilo. Olha, eu tenho isso aqui, me ajuda aí. E aí, vai, doutora, da pessoa se conhecer. É muito importante você saber quem você é, não é, doutora? Exatamente, você precisa se conhecer. E veja, a melhor forma de nós nos conhecermos é uma dica simples. Ai, que bom. E é uma lição de casa eterna. Todo dia, faça uma coisa para você, para você. Não é para o filho, para o cachorro, para o vizinho, para o marido, para a mãe. Ai, que sensacional isso, gente. Para você. Qualquer coisa, né? Então, seja ouvir uma música e cantar junto, seja dormir um pouquinho mais na cama nesses dias de frio, seja tomar um banhinho um pouquinho mais demorado, passar um creminho no cabelo, pegar o telefone, ligar para a amiga e dar risada com ela. Qualquer coisa que te dê prazer, satisfação, bem-estar. Por quê? Porque essa pequena atitude é um carinho que você faz em você. E isso colabora para que você, com o passar do tempo, faça a sua autoestima se elevar. Olha só, gente, que sensacional isso. Por favor, anote essa dica, coloca na sua geladeira e siga ela todos os dias. Vamos ver mais um depoimento. Vamos lá. Quando alguém me contraria ou me machuca de alguma maneira rude, eu me sinto muitas vezes frustrada, desapontada e muitas vezes revoltada no primeiro momento. Pois uma das minhas maiores características é sempre pensar muito antes de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, eu acabo me frustrando nessas situações. Depois, tento entender por que a pessoa agiu daquela maneira para não me sentir culpada. Mas confesso que não é nada fácil, né? É uma tarefa bem difícil. Geralmente, eu me culpo pela atitude da pessoa. Acho que fiz alguma coisa, né? Para que ela tivesse aquele tipo de reação. É um assunto até que eu venho trabalhando muito internamente. Se a ação rude parte de outra pessoa, eu não preciso reagir da mesma maneira. E nem me sentir culpada por isso, por aquela situação. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento, né? Em dizer que realmente mexe com ela, você viu, doutora? Ela sente mesmo, fica frustrada e ainda se sente culpada por algo que o outro falou. E muita gente também sente isso. É, porque, veja bem, todos nós queremos ser bem aceitos, queremos ouvir elogios, queremos ouvir coisas boas. Então, veja, quando a gente ouve uma crítica, um comentário ruim, uma coisa negativa a nosso respeito. Então, é natural, num primeiro momento, a gente ficar frustrado. Porque a gente espera sempre coisa boa, a gente não espera coisa ruim. Então, num primeiro momento, ficar frustrado assim. Num segundo momento, perguntar para si próprio. Mas o que foi que eu fiz? Essa é uma pergunta natural, né? Porque se uma pessoa está tendo uma atitude negativa comigo, está me criticando de alguma coisa, pode até ser que eu tenha feito alguma coisa ruim para ela e ela está me criticando. Então, é o primeiro momento, eu penso, o que eu fiz? Não, eu não fiz nada. Então, se eu não fiz nada, por que eu vou me culpar do que ela está me criticando? Por que ela está me criticando? Eu não posso me culpar por uma coisa que eu não fiz. Eu posso até me sentir culpada se eu realmente tiver feito alguma coisa que tenha afetado a pessoa e a pessoa ficado chateada, ficado brava comigo e vir com paus e pedras para cima de mim. Aí sim. Mas se eu tenho certeza que eu não fiz nada, vou carregar uma culpa de uma coisa que eu não fiz? Esse é o grande problema da humanidade. As pessoas carregam culpas que elas não têm, que não são delas. Então, para que tanta culpa? Então, veja, ficar frustrada no primeiro momento, ok. Olhar a culpa, se existe culpa, e mesmo que exista, tá? Vamos pensar o seguinte, ninguém age de propósito para ferir, para magoar. É muito raro, né? Muitas vezes a gente tem atitudes que magoam as pessoas e a gente não tem conhecimento. Às vezes eu faço algum comentário que eu acho que eu estou agradando e de repente você fica chateada. Então, às vezes a gente fere as pessoas sem perceber. Então, cabe as pessoas mostrarem isso para a gente, a gente parar, refletir e falar assim, realmente, você tem razão. Eu peço desculpas para você, mas se é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu quero bem, eu nunca vou fazer nenhum mal para ela e nunca vou falar mal para ela. Então, é importante que nós possamos refletir. Aquilo que eu falei logo no início, quem é essa pessoa? Uma pessoa próxima? É uma pessoa distante? É uma pessoa que vale a pena eu levar a sério o que ela está dizendo ou não, né? Exatamente. Gente, anotou todas as dicas que a doutora deu? Porque eu achei fantástica. Aliás, doutora, você pode voltar aqui outro dia para a gente falar sobre essa coisa da culpa. Claro. E rende outra pauta também. Com certeza, Florentes. Porque a metade da humanidade carrega. É verdade. E as mães mais ainda, né? Exatamente. Então, mamães, vamos preparar uma pauta para a gente falar só disso aqui, tá bom? Muito obrigada, doutora Olga, pela sua presença aqui. Foi maravilhoso. Obrigada pelas dicas, né? Por esclarecer para nós. É um assunto que a gente não fala muito, mas está na vida de muita gente. Muita gente, os depoimentos ali, né? Todo mundo viu. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.